Quero que você preste bastante atenção no que essa menina vai falar, no que essa moça vai falar aqui. Presta atenção no que essa mulher vai falar. E no final do vídeo aí, eu quero que você deixe sua opinião. Quero que você concorda com o que ela fala ou não. Presta atenção nisso daqui, que é muito polêmico. Se liga só nisso daqui. Então, se o cara que você se relaciona está te dando a mesma vida que você está levando como solteira, fica solteira, minha querida. O cara tem que entrar na sua vida para te proporcionar uma vida a mais. Melhorar, melhorias. Larga de hipocrisia, parem de romatizar a pobreza. Eu tenho uma debatia, uma preguiça dessas mulheres que falam assim, ah, é porque a gente tem que crescer junto. Que crescer junto? Você não é construtora não, já falei. Pra reerguer prédio falido, homem falido. Que correr junto, batalhar junto, não é maratona não, mulher. Entendeu? Queira pra sua vida o melhor. Agora você se relaciona com um cara que vai te dar a mesma coisa que você como solteira tem condições de fazer? Você está andando pra trás? Vamos ser realistas? Vamos parar de hipocrisia? Vamos querer o melhor pra nós? Isso se chama autoestima, amor próprio. Se valorizar, ter orgulho de você, da sua história e não entregar a sua vida pra um liso que não vai te acrescentar nada. Eu falo mesmo. O negócio é brabo, né? O que ela fala aí, entre aspas, está certo. Só que ela fala assim, na parte que ela fala, tipo, de correr tipo, correr junto. Correr junto que nada, que não sei o que, como que... É bacana correr junto, sim. Na minha opinião, é bacana correr junto, sim. O que ela fala aí dá a entender. Eu entendi o que ela quis dizer. Mas só que dá a entender, se você não souber interpretar, dá a entender que ela é interesseira. Está passando a imagem de uma mulher interesseira. Que a mulher tem que ser interesseira. Porque tem muitas mulheres, vamos ser sinceros, certo? Não vamos ser hipócritas. Tem muitas mulheres que realmente são interesseiras, sim. Só quer o camarada, se tiver carro, se tiver casa, se ganhar um bom salário e tal. Quase que a maioria das mulheres são assim. São poucas que querem um cara que esteja começando ali do zero, que esteja trabalhando. Mesmo que o cara tenha uma mente aberta e tal. Está ali correndo atrás de um futuro melhor e tal. Mas quase que a maioria das mulheres são assim. A impressão que ela dá aí, se você não presta atenção e souber interpretar o que ela quer dizer, ela passa a imagem de uma mulher interesseira. Quer dizer que não pode correr junto? Como assim? Dá para correr junto, conquistar junto, usufruir junto e gozar junto das coisas.